O governo do PT, com Lula e agora com a presidenta Dilma, tem aumentado a qualidade de vida do povo brasileiro através de programas sociais que ajudam na geração de emprego e renda, como o Brasil Sem Miséria, o Bolsa Família, o SAMU e o Mais Saúde, que leva remédios de graça para a população. A esses programas se somam todo o esforço do governo federal e aqui no Acre também do governo do estado para melhorar a qualidade de vida da população, tanto da cidade quanto do campo, da zona rural, onde o programa de apoio à agricultura familiar também tem uma inserção muito forte ajudando na vida das pessoas. Por isso é fundamental aqui em Santa Rosa que a gente reeleja o prefeito Zé Brasil para que tenha continuidade esse trabalho em parceria. Prefeitura de Santa Rosa, governador Tião Viana e a nossa presidenta Dilma, que está fazendo tanto para melhorar a vida do povo brasileiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto